Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha só, iremos começar uma unidade nova. Começaremos uma unidade nova no livro de matemática. Olha só, unidade 10. O que é isso daqui que tem aqui no computador, turminha? É um calendário. Olha só, o calendário está aqui também. Vendo? Então, olha só. Bom, por favor, abra o livro de vocês na página 120 e 121. Bom, vou começar aqui no livro e depois eu passo para cá, para a gente trabalhar um pouquinho o calendário, certo? Ideias em construção. Noção de tempo. Nesta unidade, nós iremos trabalhar algumas noções de tempo, de medidas, de horas, certo? Agora, Pedrinho, hora de se arrumar para ir à escola. Aí, ele pensou, como ela sempre sabe a hora certa? Olha só, vocês viram o que tinha no braço dela? Um relógio, não é? Não, é uma pulseira. Então, ela deve, ela se orientou aí, por quê? Pelo horário, pelo relógio, não é? Nós temos o relógio, muitas pessoas, agora com o uso do celular, que também já traz um relógio na tela, já passaram até a não usar mais o relógio de pulso, não é? Mas sempre em casa, tem aquele reloginho de parede, ou tem um despertador ao lado da cama, tá certo? Um rádio relógio. Lá na minha casa, quando eu morava com meus pais, tinha, a gente tinha um rádio relógio, era ele que despertava a gente. Bora trabalhar, meu povo! E aí, ó, a gente não perdia a hora de jeito nenhum. A não ser que, quando acabava a luz, a energia. Aí, quem tinha rádio relógio, ó, se dava mal. Mas a tia já está falando demais, né? Então, Pedrinho, hora de se arrumar para ir para a escola. Como ela sempre sabe a hora certa? Aí, em outro dia, aí o Pedrinho levantou, e o Pedrinho ficou esperto. Aí, ele falou assim, Mãe, já é hora de me arrumar para ir para a escola? Aí, a mãe dele olhou e falou assim, Não, hoje não tem aula. Hoje é domingo. E ele, hã? Ele ficou sem saber, não é, turminha? Como será que ela sabe tanto a hora? Que ela sabe os dias e eu não sei. Pois bem, nós iremos aprender. Em matemática, nós vamos estudar, começar a estudar a unidade de medida de tempo, certo? Nós temos também aqui, ó, uma forma de marcar o tempo. É o nosso calendário. O calendário, ele, ó, ele apresenta para a gente os dias da semana. O mês, ele apresenta uma sequência numérica. E ele também, ó, traz o ano que nós estamos. Eu, lá na minha casa, eu canto uma musiquinha para o Enrico. É assim, ó, Sete dias a semana tem Quando um acaba, o outro logo vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira Sábado, que bom! Sábado, que bom! Sábado e domingo, pessoal, a gente não vem para a escola, não é? A não ser em algum evento Que a gente possa, vai comemorar alguma data especial Mas, geralmente, nós seguimos o calendário No calendário, os dias da semana Que nós vamos para a escola é De segunda até sexta-feira Olha só! Então, o dia da semana começa no domingo Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta E sábado, sábado e domingo A gente não vem para a escola Olha só! A nossa semana começou aqui Na segunda-feira, no dia 26 Olha só! Ontem foi 27 Tá vendo? E hoje, dia 28 de outubro Quarta-feira Então, olha só! Para chegar no final de semana Eu ainda tenho que fazer as aulas De quinta e sexta Para chegar, olha lá! No sabadão do dia 31 E olha só! Tem uma novidade para vocês Nós... Dia 31 é sábado Agora, olha só! Nós estamos no mês de outubro No ano de 2020 Então, dia 31 é sábado Aí, turminha, olha só! Acabou o mês de outubro Vem novembro, né? Nós temos 12 meses Para ser cumprido Na nossa tabelinha Então, nós estamos no mês de novembro Na próxima semana Aí, domingo É dia de ficar em casa É dia 2 É segunda-feira Ah, mas por que Que ele está vermelho aqui na folhinha, Tia Gi? Porque é feriado É dia de finados É uma data que as pessoas comemoram Vem o dia que a pessoa faleceu, né? Que a pessoa morreu Tá bom? Agora, olha só! Depois, a gente vai começar aqui, ó! Dia 3 Prova! Dia 31 também começa as nossas... Dia 30 começa as nossas provinhas Tá bom, pessoal? Então, olha só! No dia 2, nós vamos ficar em casa Mas a gente se vê na terça-feira Combinado, turminha? Bom, então Os dias... O calendário, ele traz Os dias da semana Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Tá bom? Aí, vem o mês Nós estamos no mês de outubro Finalizando a última semana do mês de outubro E depois, olha só! Vem uma sequência numérica Os meses, pessoal Ele começa aqui, ó! Ele começa aqui, ó! No dia primeiro E vai até ou no dia 30 ou no dia 31 Por exemplo, outubro São 31 dias Mas, olha só! Novembro só tem 30 Terminando o mês de novembro Nós vamos passar para dezembro Olha só, pessoal! Dezembro tem 31 dias E é o último mês do ano Por quê? Nós temos 12 meses, certo? Esses 12 meses Vamos falar quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio Junho, julho, agosto, setembro, outubro Novembro e dezembro Teram 12 meses, certo? Há um tempo atrás A Tia G explicou Falou sobre os aniversariantes, não é? Eu falei os aniversariantes de todos Principalmente mês a mês Tá certo? Então é isso Agora nós iremos fazer Uma atividade no livro de matemática Lá na página 120 e 121 Na página 120 A mamãe explicou aí Ela falou Pedrinho, Pedrinho Tá na hora de ir para a escola E no outro dia ela falou Mãe, não tá na hora de ir para a escola? Então ele ficou meio confuso aí, né? Agora Que objeto a mãe de Pedro Deve ter consultado Antes de falar com ele Para cumprir seus compromissos No dia e no horário correto As pessoas utilizam instrumentos Como os calendários e os relógios Ai, gente Vocês sabem que eu adoro contar uma história, né? E hoje eu vou contar uma história pra vocês Ontem A secretária do médico dos meus filhos, né? Me ligou Gisele, oi Quem fala? Ela se apresentou, né? Você tá lembrada amanhã Do nosso compromisso, né? Claro Que horas que é mesmo? Ah, 4 e 20 Ah, tá Não, não tinha esquecido, não Mas eu havia me esquecido, pessoal Porque a Tia Gisele não marcou No calendário lá na casa dela A consulta do pediatra do Henrique da Isabela Então ainda bem que ela me lembrou Porque eu havia esquecido De marcar no calendário Ufa Mas agora No horário marcado certinho A Tia Gisele vai estar lá, tá bom? Pra levar a Isabela e o Henrique Pra ver o Dr. Gerson A Tia Gisele tá falando demais, né? Mas eu adoro contar história pra vocês Então aí ela me ligou E eu não esqueci Porque hoje em dia Tem gente que marca os compromissos Aqui, ó Eu marco na folhinha lá da minha casa Fica atrás da geladeira Do ladinho aqui da geladeira, sabe? Eu marco aqui E eu também marco no meu celular E eu esqueci de marcar esse compromisso Tanto em um quanto em outro Então ainda bem que ela me ligou, né? Porque a gente também pode usar o celular Porque hoje os celulares, assim São bastante equipados, né? E aí eles Você marca lá no seu No calendário do seu celular E ele te lembra Então ele começa Eu peço sempre para o meu celular Me lembrar, né? Um dia antes E três horas antes do compromisso Pra que eu fique assim, ó Ó, eu tenho o que fazer Eu não posso me esquecer Tá bom, turminha? Bora lá, Tia Gisele Falou demais Então, olha só Nós temos aqui o calendário Ela falou, olha lá Ela riscou aqui O dia 12 Olha só No dia 12 de outubro, né? Do nosso mês que nós estamos Também estava o dia vermelhinho Vocês se lembram do que nós comemoramos? Nós comemoramos um feriado, não é? Que a gente chama do dia das crianças Mas ele também, olha só Tem o dia das crianças A tia de Nossa Senhora Aparecida para as pessoas Que estão seguindo o calendário, né? Então, olha só, turminha Eu tenho aqui o calendário E o rádio relógio Ai, eu tinha um rádio relógio desse, turminha Só que a minha luz era verde Não era vermelha, não O meu quarto ficava inteirinho verde Era ele que me acordava de manhã Quando a tia Gisele ia trabalhar Só que, o que que aconteceu? Eu, quando a gente Quando acabava a energia Quando acabava a força lá na minha casa Ele desligava Ai, ele ficava assim, ó Piscando E se eu não acordasse No outro dia Ele não ia despertar Ai, eu acabava perdendo a hora Ai, 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 Jesus, né? Ai, apareceu o celular E a gente vive agora Com o despertador do celular Não é? Só não pode ficar sem bateria Porque ai, também Ele não desperta de jeito nenhum Esses objetos São muito importantes Para nos localizarmos No tempo Na contagem de horas Dias das semanas E meses Com a ajuda do seu professor Responda as perguntas Que horas são agora? Pessoal Eu aqui, comigo Eu estou no colégio Gravando aula Então, eu sempre gravo aula antes Então, que horas são? Se eu for ver agora Deixa eu ver aqui no meu celular Agora são 10 horas e 20 minutos Mas, é para mim Eu não sei qual é o horário Que você está assistindo a sua aula aí Então, você pergunta para a mamãe Mãe, que horas são? E vamos marcar aqui Tá bom? Na letrinha A Que dia da semana é hoje? Bom, provavelmente Vocês estão assistindo essa aula Na quarta-feira Tá certo? Dia 28 Em que dia e mês que estamos? Hoje, olha só Que dia que nós estamos? Nós estamos no dia 28 de outubro de 2020 Fácil, não é, turminha? Bom, então, completem aí Essa atividade, ela é bem pessoal A única coisa que nós vamos registrar É que, olha só Na letra A Que horas são agora? Então, é a hora que vocês vão assistir Cada criança está assistindo a aula no horário, né? Tem criança que assiste de manhã Tem criança que assiste à tarde Então, a letra A É uma resposta pessoal, certo? Resposta pessoal Então, perguntem aí para a mamãe Qual é o horário que vocês estão assistindo a essa aula Na letra B Que dia da semana é hoje? Ah, hoje é quarta-feira Escrevi aqui Quarta-feira A letra C Em que dia e mês nós estamos? Hoje é quarta-feira Dia 28 de outubro de 2020 Tá bom? Aqui Bom, turminha Muito fácil essa atividade, não é? Nós até fizemos juntos Então, eu vou ficando por aqui Deixo para vocês um beijinho bem gostoso E até mais!